A gente sabe que a vida de um grande grande mundo é que o nosso país tem muitas oportunidades. Precisamos fazer mais e melhor, cuidando bem da nossa árvore, da floresta, da cidade. Acabando com o despedir, na produção de alimentos, de energia, de outros, de outros, de outros. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. A gente tem um grande mundo que está trabalhando. Obrigado.